Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 11h55, dia 19 de sete de 2022. Temos céu azul, sol forte aqui em São Paulo, 22 graus, temperatura agradável, sem vento. Desejo um bom pregão a todos e que a Top Traders possa caminhar sempre ao seu lado. Top Traders é a inteligência financeira, professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor. Estamos juntos nos bons e maus momentos. Céu de brigadeiro, sempre com equilíbrio e humildade. Nos momentos turbulentos, muita garra, fé e luta para passar pela tempestade. Caríssimos, eu vou começar os trabalhos com o racional que é praxe, falando em compra, a 98340. Pra quem acompanha o trabalho eventualmente, ou tá chegando agora no canal, deixa eu abrir meu energético aqui. E eu não sei onde eu comprei esse energético, ele chama de tsunami. É bom pra caramba, tem de frutas vermelhas, melancias, só não lembro onde eu comprei. Onde nós compramos aqui em casa, mas é um bom energético. E o bale também é muito bom. Então, o que a gente faz aqui? No início dos trabalhos, a gente simula como se nós estivéssemos numa aula, imersão, desafio, alguma coisa do gênero, pra ver se as nossas garras estão afiadas. Pra vocês terem uma ideia, de dezembro pra cá, a gente deve ter feito esses racionais em 160 pregões, talvez. Nós acertamos 153, digamos aí, e erramos 7. Eu sei que nós erramos 7. Então, se você for avaliar, a gente acertou em torno de 95, 96% dos racionais. E tem gente que reclama ainda. Então, assim, só se eu fizer chover, pra que alguns reconheçam o trabalho e se manifestarem como satisfeitos ou gratos, uma vez que a gente não cobra nada por esse trabalho. Uma vez por ano, às vezes duas vezes por ano, acho que teve ano que a gente fez três imersões, mas, essencialmente, o trabalho da Top Traders é gratuito. E eu não sou mestre, eu não sou guru. Quem quiser chamar assim, eu também aceito, sendo de coração, sendo de forma verdadeira. verdadeira, mas eu sou exatamente um trader como você que me ouve, um irmão de batalha. Eu não sou analista, eu não sou entendido, eu não sou especialista, eu sou um trader, um irmão de batalha, é somente isso. E, simplesmente, eu compartilho os meus racionais e operações, pessoal. Muita gente não entende o que é a Top Traders. Então, é simplesmente um compartilho. Eu não vendo livro aqui, eu não vendo mentoria, não vendo assinatura, nada. É simplesmente um irmão de batalha que é o meu lado de vocês. Nunca sigam um profissional só, sigam dois ou três. Como eu sei que quase todo mundo segue duas ou três pessoas e aí tomem as suas decisões. Então, coincidentemente, a gente está bem no ponto que eu falei sobre um racional no Telegram também. Então, eu acredito que hoje o mini índice venha a testar algo perto de 99 mil pontos. Então, eu vou explicar por quê. Nós temos uma linha de retorno respeitada em março e maio e, provavelmente, agora em julho. E, quando ela foi respeitada, ela gerou movimentos fortes entre meados de março e o início de abril, entre meados de maio e o início de junho. E, agora, eu acredito que nós estejamos marcando fundo para dias, semanas ou até meses. No gráfico diário aqui do mini índice, eu entendo que há uma simetria em V. Eu estava falando agora, pessoal, com uma prima minha, a madrinha do meu filho, que está em Salvador. Então, um grande abraço para a galera de Salvador. Eu fiz muitos, muitos, mas muitos treinamentos mesmo em Salvador. Administrei várias imersões. Olha, eu era tratado muito bem pelos alunos. Aí, eu vou confessar um negócio, né? Sempre a minha sinceridade. Ó, 102, 815. Salvador, uma cidade maravilhosa. Os alunos maravilhosos me tratavam muito. Me davam presente. Me levavam para conhecer os restaurantes. Me falavam das melhores praias. Eu até recomendei o Quimuqueque. Eu vi que tem em três lugares agora. Me falavam sobre as praias, sobre o farol. Tinha uma questão. A gente nunca conseguia almoçar em uma hora, porque começava a bater papo. E aí, para vocês terem uma ideia, a partir da segunda imersão que eu fiz em Salvador, o almoço tinha duas horas. Então, começava às 9, só que em vez de terminar às 17, terminava às 18, 18 e 30. E aí, nós fazíamos duas horas de almoço, porque o pessoal de lá gostava realmente de conversar, de interagir, de saber sobre a minha vida e de contar as histórias. Então, foi uma época muito legal. Então, eu até... Agora, eu vi que o Quimuqueca tem em três lugares. Tem em Itapuã, onde eu fui num ótimo restaurante, uma vez com o meu amigo da Expo Money. Eu vi que tem agora em Pituba e Itapuã em Armação. Geralmente, eu ficava ali no Mercury do Rio Vermelho e lá ministrava os treinamentos. Então, primeiro, há uma simetria em V. Provavelmente, haverá um teste da parte alta desse alargamento. Não é canal delimitado entre as retas azul e vermelha, porque abre aqui. Não tem um paralelismo, como diria o poeta. E nós temos aqui esse canal. Se você traçá-lo de forma mais recente, ele fica... É um alargamento também, mas fica mais parecido de um canal, porque não abre tanto aqui as retas. Então, ele orienta a movimentação. Nós temos um fundo duplo. Ontem, houve teste de 97,540. Posteriormente, houve o teste de 97,515. O eixo passa por 98,040. E aqui, as médias estão cruzadas em modo compra. Então, o 99,265 ou alguma coisa perto de 99,070, 0,65 é um alvo para mim. Então, eu acho que até o fim da gravação vai estar ali perto de 98,800, 98,700. E aí, no decorrer da tarde, vai subir um pouco mais. Falando sobre o Ibov. O Ibov, aparentemente, marcou fundo através de uma pinça, onde está circulado aqui em vermelho. Está acima do fundo anterior. A 96,5, né? E está acima da média de 5. Olha, o pessoal da minha família está no hotel Estela Mares. É um hotel que eu fiquei também uma vez. Eu só vou responder aqui. Esse hotel, eu já fiquei e já... Já fiquei nesse hotel, vou colocar. O Estela Mares é um hotel que eu já fiquei e já ministrei treinamentos lá. E quem me indicou foi o Leandro Martins, que hoje está lá no modal. O Estela Mares, eu também fui muito bem tratado. Eu fiz um seminário pós-Expo Money. A gente fazia, por exemplo, palestra na Expo Money. Fazia duas palestras. Somando as duas, dava lá 700 pessoas, 800 pessoas. Às vezes 500, depende do tamanho da sala, né? E depois eu fazia um seminário, eu divulgava que eu ia fazer um trabalho mais intimista, mais focado. Geralmente, um ou dois dias após a Expo Money, eu ficava na cidade e aí dava mais ou menos... Geralmente, eu pegava auditório entre 100 e 150 pessoas. Aí dava 80, às vezes 100, 110. E daquele pessoal vinha fazer os treinamentos que a gente tinha um interesse firme. Geralmente, eu montava turmas depois de 35, 40 pessoas. Mas se desse 20, 25 pessoas, eu ministrava da mesma forma os treinamentos. E depois tinha a imersão presencial, né? Então, ficava ou no Rio Vermelho e algumas vezes no Estela Mares também. Muito bom. E quem indicou Estela Mares foi o Leandro, para a minha época. Então, aqui no Ibovespa, né? Eu acredito, na semana que vem, provavelmente, num teste dessa linha vermelha aqui. Então, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, assim. Eu acho que na semana que vem vai testar essa parte alta aqui. A parte alta de uma cunha. É a minha visão. Pô, professor, mas está todo mundo pessimista e tal. É, mas aí cada um tem a sua opinião. Senão, nós não teríamos negócios, né? Podemos... Traçar uma linha pontilhada aqui em azul. Que é o primeiro... Depois da média de 21, é uma... Primeira parada antes de cumprir a simetria em V. E aí, vamos ver. Muito bom. Então, a simetria em V, ela projeta algo perto aqui de 101,576, né? Vamos colocar assim com 1,575. 575 aqui. Então, essa é a minha ideia para o IBOV. E aí, temos o BOVA11, né? O BOVA11, a gente opera o BOVA11. Não comumente aqui, mas eu digo a gente. É possível para o investidor operar. Esses gaps já podem ser... Deixa eu tirar o som aqui, fica sempre melhor. Eu acho que precisa preencher logo o gap aqui em 96,39 para descaracterizar, de fato, essa ilha de reversão. Parabéns aos alunos que interagiram comigo ontem. Disseram que não há lá no Instagram uma linha de reversão de sexta para ontem. Não há mesmo porque o gap foi preenchido. Para quem respondeu assim, está de parabéns. E o BOVA11 é isso, né? Ele tem a parte alta. Vamos marcar de um possível alargamento de curto prazo. O 97,91,98. Aí vamos marcar. Depois a gente apaga isso daqui. Eu gosto... Essencialmente o trabalho da Top Traders é ler educacional, né? Então eu vou marcar aqui para que o aluno tenha de forma lúdica aqui aquilo que a gente está ensinando. Legal. Então é isso sobre o DI1F25, né? O DI resiste realmente a uma queda. A gente pode apagar aqui essa linha de retorno porque ela não foi respeitada. Então o DI não tem sinal de topo. Ele vai subindo. Se eu fosse obrigado a fazer alguma dina... Eu, por exemplo, operei DI já junto a um banco em um determinado momento. Era comissionado muito bem. Só que os caras simplesmente suprimiram, né? Essa... Esse modus operandi. Eles me chamaram lá. Eu ganhei uma grana lá, pessoal. Uma grana mesmo. Só que, inclusive, as últimas comissões eles não me pagaram. Mas, enfim. Eu já vendi uma parte numa empresa que eu tinha e não... Eu não vou nem falar em qual, né? Que eu estou olhando para ela aqui. Mas não me pagaram integralmente também. Mas está tudo certo. Cada um com a sua consciência. Eu sou muito de fazer negócio na confiança. Nem tudo eu faço no papel. Pouca coisa, né? E aí muitas vezes a gente descobre quem são as pessoas. Porque para mim a palavra vale mais do que o papel. Mas, enfim. Então eu operava DI. E às vezes eu chegava e eu não tinha opção de dizer assim... Ah, no momento eu acho que é melhor ficar de fora. Você tinha que comprar ou vender. Por isso que eu tenho esse negócio de cravar para cima ou para baixo. Porque eu nunca tive essa margem assim. Esse dengo, né? Agora acho que não é para fazer nada. Era compra ou vende. Então, nesse momento eu venderia. A 13.425. Eu venderia. Falando sobre o milho. O milho é um caso sério, né? Eu, particularmente, com toda a minha sinceridade aqui... A gente vai sair com o lucro desse mini contrário de milho. A gente vai segurar e vai sair no lucro. Mas dificilmente eu vou voltar a operar milho tão cedo depois dessa operação. É um saco, na verdade, né? Se romper o 88.67, em dois dias entra na nossa zona de lucro. Mas é chato, né? Foge aos fundamentos, ao próprio milho negociado no exterior. Então, é uma experiência... Talvez a gente opere o boi. Mas milho a gente vai segurar, vai sair no lucro. Eu acredito muito, mas aí depois eu vou... A gente pode operar, de repente, juros. Pode operar boi, mas o milho não. É um chatice isso daí. E no caso do dólar, né? Só explicando para alguns alunos que... Ontem eu coloquei muita coisa no Instagram. Eu coloquei muitas coisas no Telegram também. O topo duplo no dólar que eu enxergo é isso aqui, ó. Houve um rompimento falso de 5.500. A média de 5 está levemente inclinada para baixo. Eu penso que faz sentido a gente traçar uma LTA dessa forma, assim. Eu acho muito provável que ela seja testada, talvez hoje. Está colada na média móvel de 21. E está com cara que esse dólar vai buscar o 5.283 e 500. Nessa semana vai perder e vai buscar algo perto de 5.222 até sexta. E aqui, né? Eu nunca faço nada para agradar o aluno, digamos assim. Eu mostro aquilo que eu realmente estou enxergando. E da mesma forma que a gente tem um oco, ombro-cabeça-ombro desenhado em azul ainda válido, nós temos um ombro-cabeça-ombro invertido. Então o que tem que acontecer? Tem que perder a mínima de hoje, aí neutraliza o oco invertido e vem para o 5.372, quem sabe ainda hoje. Acho possível. Certo? Então uma vez feita a introdução, eu vou... Ontem aconteceu um negócio engraçado, né? Eu parei aqui para gravar que a minha bateria estava baixa e ninguém comentou nesse vídeo. O pessoal foi comentar no outro, enfim. Então não tem comentários aqui no... No Namira do Trader, no Flash sim. Ontem eu gravei duas lives para o Instagram, só que uma eu tirei do ar, pessoal. A gente preza aqui na Top Traders por qualidade de som, imagem, conteúdo. Então assim, a live que eu gravei primeiro, só mostrando aqui para vocês, ela não ficou com uma qualidade que é o nosso padrão aqui da Top Traders, né? Que é altíssima qualidade em tudo. Então eu avisei, eu falei, ó pessoal, assistam a live, porque amanhã de manhã eu vou tirar do ar. E eu tirei. Às vezes o pessoal faz isso, né? Para o aluno ir lá e assistir e depois ele mantém. Aqui não, a gente... Aqui é papo reto. Então eu fiz um estudo sobre o dólar, sobre o índice, sobre... E depois eu fiz a live, ó. Então essa live está lá à disposição, tal. Acho que vale a pena assistir, ela está bem enxuta. E tem esses estudos. Vocês podem ir lá opinar, ou a galera comenta. É muito boa essa interação, Top Traders Underline. Então agora eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Querido amigo João Vinícius Bo... Enquanto eu vou prestigiando os nossos amigos, vamos acompanhando. Ó, se tem um cara dramático, esse tal do Juca Kifuri aqui. Que cara negativo. Eu detesto esse jornalista. Acho ele abominável. Um cara crítico, maldoso, venenoso. Parece alguns alunos aí. Alguns poucos alunos, mas parece. A gente, infelizmente, a gente tem que conviver com pessoas desse tipo no mundo, né? O meu pai falava que se não for assim, não tem graça, né? Eu discordo um pouco. Uma pessoa dessa traz um sentimento negativo, né? Eu acho um ser humano abominável esse tal do Juca Kifuri aí. Enfim, tá? Ele tá bem alinhado com alguns poucos alunos aí que a gente tem que aguentar no momento. Mas vamos em frente. Diferentemente de pessoas maravilhosas como o João, o Arthur, o Daniel, o Zé Carlos, o Marcel, a galera que tá conosco aí no dia a dia. Boa semana, meu amigo. O Inquê deu uma queda relativamente expressiva no dia de hoje, no intraday, né? Se encontra quase em 98 mil pontos, embora esteja dentro da banda, indica uma possível reversão do V fechado. Matou a charada, parabéns pelo estudo, bem sagaz. Pensa que se romper a resistência a 101 mil, teremos uma inflexão autista com força. Qual sua análise? Que Deus ilumine a todos nós, caríssimo. É isso mesmo. Ele... Eu acredito que acima da máxima de ontem, ele já vai buscar os 102, 815 até a sexta, João. Tem esse gap pra puxar preço, tá rompendo a média de 5, né? Então essa que é a minha visão, muito obrigado. O Arthur Souza. Ó, por exemplo, o Arthur é um aluno que nem sempre concorda comigo, mas é respeitoso, né? Faz a gente refletir. Essa é a ideia do grupo, né? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo certo? O mercado tá altamente traiçoeiro. Fato. Arthur, sabe algo que eu acho que pode ser um divisor de águas a você e todos os ouvintes? A temporada de balanço já começou, né? A gente teve o balanço da Camil. Inclusive, eu abordei esse assunto ontem no Instagram. Eu vou voltar com ele aqui. A Camil, eu penso que nesses níveis aqui é compra. Exatamente o que nós falamos ontem, ó. Caiu 12,88. Caiu 6,41. Compra. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui um gráfico de uma hora, né? Aí você pode trabalhar duas formas. Você compra no vazio, entendendo que isso aqui é uma simetria em U e tem gap aberto aqui, ou você marca a máxima da primeira hora. Então, aqui o candle das 10 horas. Qual que é a máxima? A 9,24. Coloca uma ordem start ou vai na mão mesmo. Eu negociou a 9,25. Aí entra no trade. Seria a minha estratégia para quem quer... Lembrando, pessoal, isso não é comando nem nada. Eu só estou estudando o ativo porque ela chamou atenção nos últimos dias. Aí tem a Estapar. Eu, particularmente, conheço um dos donos da Estapar. Já foi meu aluno. E a Estapar é aquele ativo que, teoricamente, estava morto aqui, subiu... Quando sobe, por exemplo, 28% numa barra, geralmente arrebenta na outra, ó. Então, não dá para entrar, né? A entrada, nesse caso, passou. A não ser que você entrasse no final do dia... Final do dia 15, né? Agora, já está mais para realizar lucro aqui do que qualquer outra coisa. Ou eu colocaria o Stop abaixo da mínima de hoje. 2,72 eu colocaria 2,71. Ou vou além. Você pode colocar um gráfico intraday de 30 minutos. Stop ficaria 2,71 também. Perfeito? Participação dos estrangeiros para não esquecer. Estão vendidos em 1B196,698 até o dia 14. Porém, entretanto, todavia... A gente já tem os dados aqui do dia 15. Então, eles estão vendidos em 2 bilhões no mês de junho. Julho! A ação da Johnson & Johnson. Saiu lá nos Estados Unidos o balanço desta gigante. Vamos ver como veio o balanço. Vou colocar o gráfico diário aqui. Eu não lembro o código. Será que é J e J? Não. J, N, J. Eu acho que eu já operei esse ativo há um tempo atrás. Hoje, né? O viés está mais altista. E a ação está segurando. Geralmente, pós-balanço tem um movimento muito forte. Eu vejo o ombro, o cabeçal, ombro invertido. Portanto, eu entendo como compra. Porém, entretanto, todavia, tem ações mais descontadas. Vamos dar uma olhada na carteira FlyUSA. Eu acho que da própria carteira FlyUSA tem ativos mais descontados aqui. Se olha, por exemplo, pessoal, com GM, fundo duplo em GM, fundo triplo também, Três Rios. Eixo a 33 com 13. As médias estão prestes a se cruzar em modo compra. GM a 34 reais é algo exótico. É uma heresia, né? Quando ela tiver 50, muita gente vai falar Puts, por que eu não comprei a 30, a 34, a 35, né? O mesmo caso de AMD. AMD já inflexionou o padrão da alavanca. Pivô de alta rompida 80 com 47. Nós temos Dearing Company. Padrão da alavanca está rompendo um triângulo simétrico e a média de 21. Aí nós temos XP, né? Deixando aqui uma região de fundo. Está prestes a romper um... uma cunha, não é triângulo, porque as duas retas apontam para baixo. United Steel, mesmo sem uma reação forte do minério, inflexionando, deixando aqui um gap de fuga. Mercado Livre, ação para mil dólares no curto prazo. Está rompendo um triângulo. É algo muito expressivo. JP Morgan, os balanços dos bancos estão melhores que o esperado, ou menos piores. Nós temos aqui uma estrela da manhã. Está testando a média de 21. Se romper a média de 21, deve disparar o 132 entre o final de julho e início de agosto. E nós temos Caterpillar. Caterpillar, a 176 e 74, é algo absurdo, né? É como você vê um apartamento que vale 500 mil vendendo por 400, né? Quer dizer, está na cara, assim, uns 20% descontada. Tem um padrão de fundo poderoso, que é a estrela da manhã, Morningstar. E Apple, ontem, você via nos noticiosos, Ah, a Apple derrubou as bolsas e coisa e tal, porque vai contratar menos, investir menos. Aí você vê a Apple já subindo hoje. A tendência é de alta. Ela já inflexionou. Então ela tende a romper aqui 151,74, 151,57 e decolar rumo a 170, 180 dólares no mês de agosto. A única ação da carteira que não me traz ainda aquela confiança é a 3M, mas eu não vou trocar agora, né? Se ela romper o 132,03 e levar de quebra 134,67, pode preencher esse gap? Então acho que ainda vale o benefício da dúvida, mas todas elas me empolgam muito. A única que me traz um pouco de desconfiança é a 3M porque ela não tem os fundamentos tão descontados. Já a Tesla, não. Ela está prestes a romper um triângulo que deve ser um sinal forte de inflexão. Ela deve levar junto 7,64 e 9,4 acionar o pivô e buscar algo perto de 1.100, 1.200 dólares no mês de agosto. Essa é a minha visão. Então o que o Arthur, querido amigo, diz ali? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo certo? Minha cara está traiçoeiro. Hoje até parecia que ia montar uma barra de ignição autista perfeito. Visão sagaz, inteligente, mas aí devolveu tudo na parte da tarde. Exatamente. Inclusive o tema da primeira live de ontem foi isso. O mercado devolveu tudo no intraday e agora. Acredito que enquanto não houver um dia de autoexpressiva com acréscimo substancial de volume, concordo com você em gênero, número e grau, o volume tem estado ridículo nos últimos tempos o que moda o interesse dos players pela bolsa em especial dos estrangeiros. Não vai dar para acreditar numa alta constante nem mesmo no curto prazo. Um abraço e vamos em frente. Está corretíssimo. Precisa entrar, ter um volume maior e principalmente os estrangeiros voltarem à ponta compradora. Querido amigo Daniel, boa noite. No e amanhã precisa romper a máxima de hoje para confirmar o sinal de compra com o alvo perfeito. Inicial a 102 e 300, senão a tendência de baixa deve continuar. Vamos ver, torcer para recuperação, se está correto. é isso mesmo, então rompendo a máxima projeta algo mais ou menos por aqui. 102,815. Vamos até marcar esse ponto no gráfico em tradê. Perfeito o seu estudo e observação, caríssimo. José Carlos Oliveira, boa tarde amigo, velou pelas informações, a gente que agradece a sua presença que enobrece os nossos trabalhos. Marcel Fernando Bonassi, nosso querido amigo, caro professor, boa noite, tem oco em Petro 4? Agora. Então vamos começar os estudos aqui dos ativos fixos por Petro. Eu acho que o Marcel está falando em algo desenhado mais ou menos dessa forma, né? Aqui houve um oco, aqui houve um ombro, cabeça a ombro, derrubou. Acho que ele está falando em algo mais ou menos assim, ó. Existe a figura, a neckline passa pelas mínimas recentes, né? 25,91, mas eu acho muito difícil acionar. Mesmo com a baixa do petróleo, a Petrobras está muito descontada, então ela não demonstra ter força para cair. Tanto que rompeu essa LTB aqui desenhada em azul, né? E sabe o que é interessante aqui, Marcel? Se você for observar, ela tem um oco invertido inclinado, ó. Aqui está a cabeça, aí tem um segundo ombro, no primeiro ombro, né? E um segundo ombro aqui. Então ela está acionando no oco inclinado. Perfeito? Muito bom. Então, respondidos todos os nossos queridos alunos, observado o fluxo e feita a introdução, eu vou dar continuidade aqui aos trabalhos falando da carteira desafios. Então, o primeiro ativo que a gente vai estudar é a BEPAC. Eu penso que BEPAC montou fundo aqui na região de 21 e vai subir gradualmente nos próximos dias de maneira direcional. Podemos entender aqui a região como um fundo duplo, E, portanto, um triângulo descendente cujo rompimento deve acionar um padrão muito forte. Cury, na minha visão, já está em tendência de alta, né? O ativo tem um grande espaço para subir, né? A gente vê pelo semanal, se romper R$8, vai aos R$9, R$61, até com algum nível de facilidade, no meu entendimento e interpretação. E aí temos Gerdau. Gerdau tem um típico ombro, cabeça a ombro invertido, uma neckline clara aqui, possivelmente vai a R$31 no mês de agosto. O LocalWeb é uma ação de fluxo, Ela dança conforme a música, tem uma LTA, guiando aqui os preços e possivelmente teremos o rompimento de um triângulo simétrico. Aqui no, eu tenho o estudo dela mais pronto, digamos assim, já com a LTA e as bandas de Bollinger justapostas, indicando um movimento mais direcional e volátil à frente. Aí nós temos Melnick, não tem a mesma força da Cury, mas deve, é um ativo tão descontado quanto deve voltar aqui a receber pressão compradora. E aí nós temos China 11, até comentei ontem que eu acredito numa oportunidade de compra nesses níveis de R$6,96, mas algo de guerrilha, compra aqui já vende a R$7,40, R$7,45, porque tem aqui um bebê abandonado de fundo. Aí vale na tela, vale para mim, ela oferece uma das oportunidades mais claras dos últimos tempos. Ainda considero esse canal válido, acho que ela vai entrar aqui no território do canal e vai começar uma escalada de muito tempo, talvez até na esteira do próprio minério de ferro. Deixa eu fazer pose, eu já olho o minério positivo. Não é um mastro-bandeira porque não tem a proporção, mas é o mesmo racional, que deve estar montando um belo de um pivô aqui para explodir. E trazendo os estudos aqui falando sobre o minério, o minério novamente ele cede, testa praticamente a mesma mínima nas quatro últimas sessões, 96, depois 95,50, depois 96,40 e depois 95,65 montando fundo. Bolsa de Xangai trabalhou na parte alta no Morobuzu da véspera, então deve ter quantidade de movimento de recuperação em V. com Alva 3,424. O índice Nikkei aos trancos e barrancos está subindo também. Nós temos um triângulo simétrico. Não. Nós temos um triângulo ascendente, topos alinhados e fundos mais altos que os anteriores. Se romper aqui, vai lá para cima por volta de 28,390. 20,390. Então, a Vale é isso, né? Falamos da Petro. Então, falemos de Small 11, Small 11, oportunidade absurda, exótica, esdrúxula, histórica. Deve explodir porque tem as bandas de Bollinger mega, ultra, justapostas. e vamos fazer aqui os ativos fixos. Ambev, esse pullback é 14,39. Para quem busca um ativo manso para bater renda fixa, eu acho que faz sentido porque corrigiu com baixo volume, fez um pullback. Não é aquela ação que eu escolheria, mas deve subir no curto prazo, assim como o B3 e a C3, que tem uma simetria em V e um gap aberto. Então, a partir do momento que você tem uma ação que apresenta uma simetria em V e ela tem um gap aberto, ela tem tudo para buscar 11,50 no curto prazo e se romper essa cunha e flexionar. E aí, Banco do Brasil que já começa a abrir as bandas para cima, as médias cruzadas em modo compra quando a verde cruza vermelha de baixo para cima, quer dizer, de 5 que é mais curta cruza mais longa de 21 de baixo para cima, as bandas estão abrindo, tem um amplo espaço para subir e nós temos Bradesco com uma alta forte de 2,46 fora da banda, dentro da banda, preencheu esse gap, então ele é diária, tem uma simetria em V com alvo a 17,64, mas não deve parar por aí, a gente pode ver Bradesco a 19 aí nos próximos dias na minha visão. Itaúsa, movimento clássico de teste da parte baixa de um alargamento, uma linha de retorno, está rompendo um ponto forte a 8,47, que deve impulsionar o ativo a R$ 9,00, provavelmente amanhã ou quinta-feira e R$ 9,61 no início da semana que vem. Itaúsa, movimento fantástico, parte baixa de uma cunha fora da banda, dentro da banda, martelo com o máximo a 22,30 acionado, está rompendo o eixo de um W a 23,26 que projeta 24,65, acima de 24,65 o alvo fica por conta de 26,42. Sambi 11 está na nossa carteira fora da banda, dentro da banda, ela rompeu a máxima do martelo a 27,24, deve bater na média de 21, quem sabe hoje, quem sabe hoje, busca 28,88, senão amanhã uma vez rompido o ativo demonstrará força e inflexão, mudança de direção. Petróleo, petróleo em queda penaliza as petrolíferas, mas beneficia vários setores porque arrefece a inflação, a média de 21, aqui a simetria foi cumprida, praticamente cumprida, a 17,64, a média de 21 separa o joio do trigo no branch, não chegou a tocar a média de 21 no WTI, petróleo pode fazer movimentos para cá e para lá, mas eu acho que a tendência dele é ficar de lado e derreter lentamente, é a minha visão, títulos americanos de 10 anos somente acima de 301, 303 para acionar pivô, enquanto isso deve arbitrar aqui ao redor, trabalhar, ao redor das médias é o caminho mais natural, deixa eu ver se tem algo coletivo aqui para eu passar, acho que não, respondi tudo, acho que está tudo certo aqui, aí, índice Nasdaq, ontem eu comentei no próprio Instagram, que a queda de ontem não mudava em nada, a direção das bolsas americanas expectativas para o curto prazo, nós temos aqui um triângulo ascendente, rompidas essas resistências aqui, em torno de 11,677, 11,689, inflexão, e não somente um repique, aí tecnicamente teremos uma inflexão, percebam que no S&P está colocando a cabeça para fora, ali que nem a tartaruga coloca para fora do casco, a simetria em V que tem alvo a 3918,50, ela, uma vez comprida, ela já vai romper o triângulo e as médias estão cruzando, assim, em modo compra, e o Dow Jones já havia rompido uma cunha, já até passou do alvo da simetria, já mostra que está inflexionando, bolsas norte-americanas revertendo tendência, o VIX, que nós comentamos uma nova venda 28,29 para zerar os 22, deve bater 22 amanhã ou na quinta-feira, tem vários suportes aqui, se perder vai na LTA, 22 é alvo, é o índice do medo volatiliting, geralmente inversamente proporcional às bolsas, e o BZQ, arma que um mergulho maior rumo a 29,35 nos próximos dias. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, tem cara focinha, orelha de fundo, deve repicar até 27,66 amanhã ou na quinta-feira, e por aqui decide se o voo é de águia ou galinha. Bolsa do Reino Unido, Três Rios, rompendo região de resistência acima das médias que estão cruzadas em modo compra, quando a verde cruza vermelha de baixo para cima, Bolsa de Paris, vendedores foram neutralizados, ombro, cabeça, ombro invertido, pivô de alta acionado, resistência forte, rompida, 6156, alvo de curto prazo, 6,600, Eurostock 50, ombro, cabeça, ombro invertido, montado sobre a parte inferior de uma cunha, está rompendo um ponto-chave E3591,90, na verdade está bem ali, deve, eu não acredito que hoje, mas amanhã testar a parte alta, desta cunha, por que que não é canal, professor? Porque as retas não são paralelas, por isso que não é canal, e aí o índice DAX, Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, onde começou uma história no mercado padrão da alavanca, W rompido, quando venceu aqui 13,019, cumprindo W, mas esse preço deve continuar subindo e vir nessa parte alta, aqui nessa linha de retorno que conecta os topos, marcado no dia 29 de março e posteriormente 7 de junho. MME, uma das boas novas de hoje, fluxo para mercados emergentes, a Symetrim V deve trazer o preço a 1.007 e essa LTB será o divisor de águas, o ponto que separa o joio do trigo, os homens, dos meninos, os compradores, dos vendedores. DXY, o dólar quanto a uma cesta de moedas está em queda, deve penetrar a média de 21 e dar sequência a uma simetria em A com alvo a 103,673, o que deve derrubar o dólar aqui no Brasil. Ibovespa em dólares, orelha, focinho, rabo de fundo, rompimento falso, martelo acionado no rompimento 17,923, aí a gente tem o BOVA11 que já foi estudado, o que falta aqui? Bitcoin. O Bitcoin está na parte alta de um canal, está rompendo de maneira firme o 2.401 que é a máxima no dia 8 de julho, 32 mil dólares alvo dentro de uma semana. Fica como alternativa o bit H11 para quem não tem conta aberta em exchange, rompeu um ponto importante a 27,89, deve buscar os 36 na semana que vem e hash 11 também rompeu um ponto chave, a gente vai ver aqui, o ponto chave é 19,60, deve buscar algo perto de 26 nos próximos dias e tem o ombro, cabeça, ombro invertido. Então está aí, só para a gente voltar no mini índice, a gente tem o racional de busca pelos 99 hoje, a gente vai acertar de novo, tem um fundo duplo, médias cruzadas em modo compra, então 99,99,100 deve buscar que é o nosso alvo do racional, então a gente vai acertar mais um dia aí, e eu não duvido que busque 99,265 ainda hoje. Queridos, está entregue, saúde, paz a todos, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, eu agradeço, e principalmente atue na área de comentários, aqui é o seu espaço, Top Traders, a inteligência financeira, a casa do investidor, o professor Wagner Caetano, é o melhor amigo do investidor, irmão de batalha, que está ao lado de vocês nos bons e nos maus momentos, céu de brigadeiro e mares turbulentos. Valeu! Tchau!